E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade é Lords Mobile, vamos fazer o desafio limitado de número 4 Aqui não dá pra mudar nada, herói, mas o esquema é o seguinte Tem as três fases, as primeiras duas fases é de boa Mas qual que é o esquema? Você tem que proteger o Mestre Kuka aqui, tá? Então aqui a tartaruguinha aqui, que fica aqui na frente, ela se garante sozinha Então, o problema é os heróis aqui atrás, né? Então você tem que, máximo, usar os especiais para Proteger aqui o Mestre Kuka, ok? Então esse é o lance Então é tranquilo aqui, é de boa E você vai precisar também um pouco de sorte, ó Mata os que tá aqui atrás E a tartaruguinha aqui se garante sozinho Então usa especial aqui pra proteger o Mestre Kuka Deixa eu matar aqui, primeiro Vamos, jogo, vamos Deixa eu passar, vai Deixa eu sair Aí aqui você protege primeiro o... O Mestre Kuka A bosta Ah não, velho, ah não, ah não, velho Ah, que fã Morre desgraceira Isso, agora deu, agora deu, agora... Agora você consegue se virar Oh, 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 oh Pera um pouco, pera um pouco Ah, que fã Hum Olha, a tartaruguinha tá se virando sozinha Beleza, agora sim Conseguimos, conseguimos Oh, 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 bosta Vou deixar no modo automático Mata não, mata não, mata não, velho Mata não O Kuro Kus Isso, foi Ah Foi Então é só você seguir essas dicas que eu passei aqui no vídeo Então eu espero que vocês gostem dessa gameplay Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios Então, valeu, boa cesta aí, falou Tchau 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 Tchau